O ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, também tem reclamado do atraso das vacinas pelo sistema COVAX Facility, mas são situações completamente diferentes. O atraso para países como o Brasil se deve à Índia, que é um dos maiores produtores de vacina do mundo, que está segurando, impedindo a exportação, porque lá teve uma alta de casos muito grande. No caso de Nicolás Maduro, o problema é outro. Nicolás Maduro, o país dele, está desde 2014 sem divulgar indicadores econômicos. E por causa disso, a Venezuela aparece como um país de renda alta e que, portanto, fica no final da fila da distribuição dessas vacinas da COVAX Facility. Outro problema é que Nicolás Maduro só pagou esses 100 milhões há pouco, um mês, dois meses atrás, porque ele vinha dizendo que, por causa das sanções econômicas, o dinheiro que ele tinha para pagar a COVAX Facility estava bloqueado pelos Estados Unidos, o que os Estados Unidos negaram. Ou seja, no caso de Nicolás Maduro, é sempre ficar com uma pulga atrás da orelha, porque há sempre algo por trás do que ele afirma.